Tchau Miriam! Voltando agora da casa da mãe onde a gente almoçou lá. Estou vindo lhe deixar aqui, agora quem está vindo aqui é a dona Elvira, a Pocotinha e a Erika. E aí a gente vai gravar aqui mais ou menos a sua estrada. Na verdade não é estrada, é uma carroçal. Quando eu digo para as pessoas que às vezes eu até vi passar aqui, porque aqui é muito ruim, de moto era ruim, de casa não é pior, porque a moto pelo menos você pega um ladozinho ali e vai embora. E aí vamos mostrar aqui, a Janeme já passou levando. O nosso capote está aqui, né? É, os capotes estão aqui, a dona Elvira. A dona Elvira está trazendo, qualos capote é? Doze. A dona Elvira está trazendo doze capotes para a tia Miriam. Doze por dois. Doze por dois. Doze por dois. Doze por dois. Doze por dois por doze. Olha só. Aqui quando chove a água passa por aqui tudo. É, agora nesse doze é porque não está chovendo, mas quando chove aqui a gente dá água, aí tem mais confusão. Mais confusão de água, de... Fazer que eu não vim por aqui, que eu não vim aqui. Uhul! Eu pusi... Olha só. Tenta mostrar ali. O porco comendo o capim e o bentivim em cima. Vai comer o carrapato. Olha só, o retrato. É isso aí, porco. Pode comer aqui, o bentivim vai comendo seus carrapatos. E a porca adora, porque é uma terapia, né? Cada brincadinha, né? E vamos nós. Já sabe que todo vídeo que o Chico tem que faz, aparece uma coisa, né? É, exatamente. Eu já percebi. Algo que não está programado, mas aparece. É, aparece. Por isso que eu digo, vídeos naturais. Você vai gravando aqui, de repente você acha uma situação muito além do que você estava imaginando. E um caminho muito bom. É, agora aqui, para quem fez cirurgia, é melhor vim a pé. É, agora eu tenho guabiraba preta. Guabiraba aqui é só o que tem. Guabiraba aqui é só o que tem. É, guabiraba rapidinho, mas... É, estou com uma tocha de pé. Eu nunca vi tanta guabiraba que nem a Siana. Guabiraba é só o que tem que guabiraba. Guabiraba é só o que tem que guabiraba. É melhor deixar mesmo ali, né? É. Tem que arrudear. Uhum. Está muito ruim. E eu acho, não sei como é que é, quando estou derramando a água da caixa para me trazer a caixa e está tudo molhado. Vamos deixar bem aqui porque vai demorar muito para chegar. Vamos deixar bem aqui essa sombra maravilhosa e vamos a pé. Pronto, vamos lá agora caminhando porque é melhor, esse seu caminho aqui é melhor caminhando do que transporte. É. Do transporte não tem como passar não, o rei do Riata. Já passei aqui. Quase não passei aqui. Aqui estava cheio. Aqui estava cheio. Agora fiz o rio que secou. Aqui essa ponte de pedra aqui para estar cheio que faz. Mostra aqui os capotinhos. Esse aqui, meu bicho. Eita. Os coca, o guiné. O guiné. Da Angola. Vai crescer. Isso é melhor, pois é um bom negócio, hein? Doze por dois. É. Ah, eu caí, meu bicho, né? Eu caí para o guiné. Dona Viru, não se preocupe. Eu sei só o que tem aqui neste mato aqui. Não se preocupe que vai ter bastante guabiraba. Aqui se tiver chovendo, não teremos não porque cai. Apesar que ela está bem nos finais. É. Se tiver chovendo, não é que é mais doente daí. Agora está cheio de dia sem chover. Ainda tem. Hum. O pé. Ah, você riu? Vê que você também tem oco também que tem oco. Ali, olha. A gente tem oco na frente. Ah, é bem aqui na beirada do caminho. Na região da Dona Elvira tem a amarela. É, amarela. Este lado aqui tem mais aqui. É. A menina pode até saltar os capotes aqui, né? É, pode saltar aqui, menina. É. Vamos deixar a maiorzinha sair em buscar. Está perto de casa. Né? É. Vai comer não? Não. Ah. A gente não gosta não porque são pretos. Doce, 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 doce. Comi muito na casa da pós de louco. Hum. Vou enrolar. Eu acho que tudo a gente acorre mesmo, senhor. Abusa. Eu faço... Eu tomo o que eu faço aqui no rumo no outro. Se comer demais, abusa sim. Este pé bem que tem muito. Olha, Dona Elvira. Ei, Dona Elvira. Aqui que tem. Eu vou sair aqui, né, vó? Pegou um pé. Né, vó, pô. Eu vou comer gabinete. Eu vou chamar um pouquinho, Henrique. Espera aí. Aqui é para mim. Pronto. Aqui é para todos. Vida no Campo com Marçalém assim está escrito aqui atrás. E na frente também, né, tia Miriam? Em cima e embaixo. É, dá parecer do... Tá parecendo do campo mesmo, né? Do personagem. Aqui não passa carro, né, tia Miriam? Não. Aqui ainda passa motor e ar. Agora, nesse exato momento, né? Seu camelado nem motor não passa. Aqui é a tola. A tola. Olha aquele pezinho ali pequenininho. É, mas ali tem... É. É. Docinha, né? Olha, as cabras quebram tudo aí, ó. Eita mesmo. Mas as cabras como a... Como a... Sabia não. Aqui. Aqui. Olha o pézinho e o pé jogando. Olha o Daneuviro aí, ó. É. Parece que cada pé tem mais do que o outro, mas não fica, né? Olha, esse pé aqui era pretinho, ó. O ratão caindo. O ratão forrando, ficando pouco. Aí eu passo a ratão. Daí quando eu ia deixar de comer pro Sabador. Que grande, ó. É. Eu deixei... Ah, mas eu comi. Aí agora nem... É. O ratão com o cedinho. Tá com o patinho. É. Olha, eu tava... Um dia desde eu mostrando ali naquele pé ali, o canto inteiro. As meninas, ó, mas eu tenho tanta vontade de comer. Se fosse mais perto, eu mandava, não sei. O de Terezinha toda é... Olha lá, é. É? Uhum. Já na série. Toda é lá, lá. Se eu quero ir pra aí, eu ainda quero agarrar de nada. Tá bom. A gente vai botar uma geladeira. Ah, sim. Terezinha pra cá. Diz que tu ia rir na série. Um carro na raiva, parece que não tem. E essa água aqui tá minando, né? É, não. É eu que tô derramando. Por quê? Limpa na caixa. Olha os meus capotinhos, eu acho. Ah, então é grande também. Uhum. Já fez lá que encontrei. É limpa na caixa, não. É... Pra levar a caixa lá pra casa. Ah, sim, sim. Pra instalar lá. Uhum. É. É o seu nome veio pra cá? Acho que não. É. Foi só que a minha casa é maior pra ligue ela. Ela ficou na outra casa lá, achando que a gente ia passar lá. Mas é isso mesmo. Ninguém não combinou. Uhum. A casa não escutou, não, o barulho do carro. Não escutou. E aqui não tem ninguém. Né, Loísa? Tá lá? É. É. Mas daqui a pouco ela chega. É. Pô, cara. Agora o José Maria disse que tá bem porquinha. Você tá desbastando pra levar a caixa pra outra casa. É. É. Escute aqui. As capotas da janela já estão ali dentro já. Nossa, ela tá pegada, ó. Eita. Não sei nem como pegou. Ela tá vindo ali. Eu pego. Não, não, não. Vai soltar onde? Vai soltar onde a gente vai tirar o dela. Ah, sim. Que vai ficar lá na... E as tripas aqui? Tá indo. O sol secando. E com esse sol quente aqui vai fritar mesmo. É as tripas secas. No sol do Piauí. Só que seca mesmo. Não é não? Não entendi? Agora nós ficamos meio cozinhados. Ficou sério, pra cá já. Ó. Ah, foi mesmo. Cozinha a Maria naquela hora, né? Já foi, hein? Agora nós ficamos meio cozinhados. É. Muito bem. A senhora ainda tu ficou uma hora de mulher? Eu. Olha, eu tava lá que era a tia Miriam. Procurou lá tia Miriam. Chegou lá a Zé Maria. Cadê a tia Miriam? Cadê? E o que é que é isso aqui? Comida? É comida. É carne gostosa, ó. Carne de que é? Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Tá lá na outra casa. Eita mesmo. Ah, entendi. Ela deitada lá no arredo lá. Só abalantando. Tu escutou quando eu passei? Desculpe. Tu já viu? Todas as capotas tá presas ali já. Tá, tá presas ali. Já tenho até uns ovinhos. Ela... Ela... É pra aumentar a produção de ovos. Ah, já começou a pôr a outra. É porque elas tão pondo do vento que o bicho comeu. O capote macho da tia. Ela falou. Aí... Ela falou que ia matar. Eu perguntei pra ela se ela não queria que eu levasse lá pra casa. Pra elas pôr, né? Sim, sim. Aí eu dava os ovos pra ela. Ela falou que não. Que me dava as capotas e eu trazia capotinho pra ela. Pronto. Tá resolvido. É. Doze por dois. É. Doze capotinho. Por dois. Por dois. Pois muito bem. Pois mora dentro lá. Mas elas vão pôr lá. Vão sim. Porque lá em casa elas põe pretas. Tia Miriam, explica como é que faz esse couro colocante. Deixa eu ver aqui esse aqui. É. Aqui a gente... Ontem eu rentei de matar um leitão. Eu matei. Só couro, só couro. Só couro. Tá aqui. Tá crocante. E aqui é a gordura... Da gordura que deu. A gordura tá aqui. Apesar que eu não tava comendo no chiqueiro. Só comendo tucu no mato. Aí chegou eu com vontade de comer carne. Sabe? Que gradadinha. É. Aí eu fiz essas bichinhas aqui. Já dei umas pra Tonha. Tonha e minha irmã dizem que só queria. Dessa daqui. Pois é. Como é que faz pra ficar tão cocante assim? Que tá seco e chega do olho dele. A Tonha disse que queria também saber desse mistério. Ontem eu mostrei pra ela como é que eu faço. Como é que é? Enquanto eu vejo que ele tá quase torrando. Quando ele tá ficando desse jeito aqui, ó. Quando ele tá quase queimando. Eu jogo um pouquinho de água dentro. Ah, dá um choque, né? Que perigoso também, né? Não, não é tanto perigoso não. Aí quando ele tá chiando lá, ele tá pipocando. Que perigoso. Ah, mas tem uns que não corroboram. Não tem uns que eu não corroboram. Vou jogar bem aqui. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Não, tá bom aqui. Olha aí. Olha o barulho que faz, ó. Meu Deus do céu. Não, tá bom? Pois é. Eu dei uns pra tomar aí. Eu não coloco água, não. Mas tem gente que eu coloco. Tudo aí até eu coloco. E a Janaina tá aqui já comendo. 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 Mostrando. Dando ouvir e não tá. Tudo bem. Pois, muito bem. E aí além das torresmas, fez também linguiça. Linguiça. Uhum. E tá cheirosa. Tá cheirosa. Aqui é a nossa amiga que prometeu. Divina. As tripas. Ah sim. Era as tripas pra fazer. E essa tripa isso aí de que é? É da poica mesmo. É. Do porco mesmo. Nossa. A Janaina não veio e o Zé Maria trata de fazer linguiça. A Janaina não vem. Não. Ele disse assim. Far linguiça contando com a Janaína. Ele disse desse jeito. Sim. Aí agora ela chegou ali e ele disse quebrou ela só de tratante. Foi né? Pois agora essa deu fogo e cozinhou o milho. É sim. Eita. Eu não vim fazer, mas eu vou ajudar a comer a linguiça. Não é mais prático? É mais prático. Eu sempre prefiro a pior parte. Que é essa parte de comer né? É essa parte de comer mais cuidadosa né? Mais trabalhosa. Exatamente. Então na época que eu tava dizendo, eu mandei comprar um pedaço de carne deste tamanho. Deste tamanho. Vinte e nove reais quando ela chegou aqui. Eu quase ficava pra trás. Mãe foi vinte e nove. Minha filha, pelo amor de Deus, que cara é essa? Eu já perguntei ao Zé Leão quanto que eu... Ele disse né? Porque passou umas gramas e eu disse. Gente, eu tô criando, é pra me comer. Enquanto eu morrer, vai ficar aí. Por isso eu vou comer. Eu tô, tá tudo bordo aí de comer tucum, gabiraba, se você reparar. Meus povos parecem assim, ferrados. É. Aí eu fui pegar e tratei um monte, comi bem, fiz gordura, fiz torreio, fiz linguiça, peguei carne ali pra me comer. Pronto. Não fiz um rio mais de dia? Pra mim poder não tá comprando? Pronto. Eu morri de comprar carne desde o dia que eu comprei cinquenta reais de carne. Compo todo dinheiro na minha panela. Eu compro mais carne não. Quer comer? Mate o porco. Tem porco no terreiro. Tem galinha. Pode comer. Eles comem carne, né? Eu não como não, não gosto não. Tá caríssimo porque de carne é impressionante. Tá. Mas é isso mesmo? É isso mesmo. Se fosse só a carne dá um jeito. Tudo tá caro, milho, feijão, arroz, tudo caro. Então, aguardar as melhorias. Tem mais nada barato não. Nem nas paredes ninguém é mais barato. É. Tem a minha família toda barata. É. A tia Miriam adora barata, né? É. É. É só a família mesmo. Só o nome. Tem o apelido de barata. É. É. Não lembro. Qual que é Deus? Não tinha essa senhora? Não tinha nada. 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 Agora, portanto, tia Miriam adora, você vai ficar cozinhando o milho. Guarda pra mim que eu voltarei muito em breve, daqui a 5, 3, 4 dias. Não, eu guardo. Não é pra guardar. Eu guardo. Lembrando que esse milho aqui foi o Galdino que deu. Foi. É um milho ligeiro que dá com 90 dias e 3 dias. Não é, Janaína? É, 90 dias. Ele é ligeiro mesmo. E o bom dele é que ele é doce. Muito doce. É. Obrigado pelo milho. Eu vou querer uma espiga pra ir comendo cru. Ah, o Chico não vai esperar pra cozinhar porque ele come crua, né? É. Vai dizer que até as palhas de milho estão cheirando pamonha. Nem eu tenho vontade de fazer. É muito fácil, mas... Eu não vou fazer este, se Deus quiser. É, dona Elvira? Você gosta de pamonha? Não. Não. Eu não tinha o milho aqui a pamonha. Ah, certo. Você prefere comer o milho? É. E a Janaína também, né? Eu prefiro nem um dos outros. A Janaína só come espiga. É, é. Eu só gosto de espiga. Eu gosto de milho não, acredito. É muito raramente eu comer uma espiga de milho, ó. É. Eu gosto do cheiro, eu acho cheiroso. Eu gosto do canxica, eu gosto do cuscuz. Ah, eu gosto de comer assado, eu gosto do cuscuz. Ah, agora o cuscuz é bom, o cuscuz eu gosto. Cuscuz é bom. Cuscuz é bom, é bom, é bom. Eu gosto de todo cheiro. É a canxica que eu acho melhor ainda. Canxica é bom para que as pessoas tenham dificuldade sem dente? É. Os dentinhos ao menos. Porque você mastiga e não sente nada. É. É que nem comer mousse. Bastante espiga de milho. Eu não arrumo que horas, amanhã vai dar três horas. Tá. Já vai dar três horas, depois é a hora. É que para dar a noite eu cheio no carro. Vamos embora. O cheiro fica pela culpa, não. É decisão. A Anaína só vai embora. Não tem luz. Não tem luz não, Janaína? Não tem não, não tem farol, não. Eu só boto uma queima. Vai ter que regalar bem uns óleos de volta para casa, viu? É. Agora eu vou lanterna de celular. Ótimo. É bicho bom, daqui para sair a gente com lanterna de celular. Se a Miriam falar alguma coisa, muito obrigado. Ai gente, muito obrigado. Eu estou dizendo para você esperar para nós comer mil. Eu sei que está ficando de noite, né? Deixa eu acessar daqui ó. Quanto molinho melhor aqui ó. Olha só. Aqui é doce, doce que quando cozinha até perde a parte desse doce. É. É verdade. Olha, se você parar para pensar o alimento ó. Ele cru, ele tem uma vitamina. Depois que você cozinha, ele perde 50%. Gente, está uma delícia. Daquela vitamina, é igual a fruta. Você pega um bacuri, vai fazer uma vitamina, você coloca açúcar, você coloca o leite. Quando chega no ponto, ele já tem perdido parte da vitamina dele mesmo. E o sabor dele também. Você acaba perdendo o sabor. Tudo você perde o sabor. Eu geralmente, eu como as frutas, o suco eu não gosto muito não. Eu gosto de todo jeito também. Não, eu como aqui e acolá. Um bacuri, eu como aqui e acolá, eu como um. Aqui... É bom, não vou dizer que é ruim não, sabe? Aqui e acolá, né? É, que legal. Eu gosto muito é de jabuticaba, mas aqui não tem... Só se for as bostas das cabras. Não, eu quero é jabuticaba, tia. Jabuticaba. Mas eu já fiquei sabendo que acolá no Massapê tem um pé que está enrolado. É? E eu estou indo lá fazer uma vizinha. Mas lá na frente. Na casa de quem? É do pessoal da família do rei. É difícil encontrar pé de jabuticaba aqui na verdade. Lá no Massapê tem um. Lá nas terras lá do Deuzele. Depois da casa do Tichaga tem. Tem uma casa lá que tem um pé joão lá bem grande e está bem embalado. Mas é lindo demais, um pé de jabuticaba bem carregado. É lindo. Quando ela já amadurecer eu vou lá. Eu já comprei dois pé de moto. É. Pô, está certo. Muito obrigado. Marcelinho, você bora? Bora. Parece que vai chover. Não sei que hora. Mais tarde. Vai chover. Vai chover. Se amanhã você vai chover. Quer ver. Muito obrigado. Dizer que muito em breve. Em breve mais vídeo. Mais vídeo. Mais vídeo. E até o próximo vídeo. Até. Tchauzão para todos. Paitti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto